Fala comigo, Brasil! Fala comigo, fora de Brasil, porque somos internacionais. Tudo bem, minha gente? Eu espero que esteja tudo joinha. Comigo, graças a Deus, está, ó, benção pura, sem mistura. Para você que não me conhece, talvez seja a primeira vez que esteja passando por aqui. Eu sou o Arley, mais conhecido como Tio Arley, isso mesmo. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, eu quero te convidar a se inscrever e ativar o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade que o Tio Arley posta aqui para vocês, tá bom? Então, nesse cantinho aqui do lado esquerdo, eu vou deixar os meus dois Instagrams, dois Tio Arleys, sim, arroba tio underline o Arley e arroba cantor o Arley Ferreira para vocês irem lá seguir, curtir, comentar, compartilhar, salvar, fazer, marcar o Tio Arley, que eu quero também repostar o trabalho de vocês, tá certo? Qual o passo a passo e a dica de hoje, Tio Arley? Eu postei aqui para vocês, minha gente, o laço Milena Love. Deixa eu até mostrar que ele está aqui pertinho de mim. Eu tinha feito no passo a passo, esse daqui, ó, ele está aqui na minha frente, olha. Esse laço aqui é o laço Milena Love, tá? Agora eu fiz ele com pontas, agora eu vim trazer para vocês a versão dele, tá? A laço Milena Love invertido, e eu coloquei na tiara, coloquei outro tipo de base, fiz base sem ponta, ficou lindo demais, olha só que resultado incrível que ficou, tá vendo? Fiz ele aqui invertido, os dois ladinhos, tá? Aliás, os dois lados são iguais, ele ficou laço Milena Love invertido, tá bom? Eu amei o resultado, fiz uma base de catavento, e coloquei uma base diferente aqui na parte de baixo também, que deu outro charme, tá bom? Ficou bem volumoso, eu espero que vocês gostem desse resultado, fiz aqui a adaptação dois em uma, passar uma naria dourada, um laço ótimo para festa, para final de ano, tá? Olha, a criança vai sair de noite com aquele vestido brilhoso, lindo, fica opcional, olha que perfeição ele na tiara, ficou maravilhoso, eu amei o resultado, e quando nós gostamos, nós trazemos aqui para vocês. Então, vamos ao material, e ao passo a passo desse bonitão, eu já deixei aqui, ó, um ladinho dos meus dois laços, já feitinho, tá? Para o vídeo não ficar muito longo, ele é super fácil de fazer, é super lucrativo e também super vendável, tá certo? Vamos lá, então? Eu quero viver algo novo. Olha, fita número nove, tá? A número nove, eu estou usando fita dupla aqui, essa fita é da Cinderela, estou usando a pés pontada, e também a fita com lurex, que é a trinta e oito milímetros, para cada lado do laço eu vou precisar de dois pedaços de dezesseis, então, para o laço inteiro serão quatro pedaços, tá? E dois pedaços para cada lado, sendo o laço inteiro, são quatro de onze, ok? Ó, prontinho para cada lado dessa parte aqui, tá bom? Prontinho. E para fazer essa base aqui, eu vou fazer o seguinte, depois eu passo as medidas para vocês dessa base, vamos fazer isso aqui primeiro, tá? Que é esse laço aqui igualzinho. O que eu vou fazer? Eu vou começar pegando aqui a minha fita, a vermelha vai sobressair, tá? Ela vai ficar por baixo, eu jogo lá na pontinha. Olha, eu joguei na pontinha, deixando na pontinha, não, joguei aqui deixando dois centímetros, ó. Deixar aqui dois centímetros, tá vendo? De marcação, ok. Viro aqui nessa posição, esse aqui é o pedaço de dezesseis, tá, minha gente? Venho aqui com um prendedor de papel, tá? E coloco aqui só para segurar. Agora eu vou vir com meus dois pedaços de onze, vou colocar ele por trás, tá bom? Assim, olha, eu preciso dessa mescladinha aqui, ó. Vermelho, dourado, vermelho. Então, eu não posso colocar assim, tá? Eu vou colocar dessa forma para dar o efeito que eu quero, tá bom? Vou colocar aqui assim, ó, bem rentezinho. Aí eu vou segurar tudo, vou chegar essa parte aqui para cima. Vou passar uma colinha quente aqui, ó, com cuidado, tá? Ó, vou passar uma colinha quente aqui e vou agora, ó, tirar o prendedor e vou colar essa parte aqui. Ela tem que ficar por baixo, rentezinho ali, tá vendo? Para não aparecer, ó, aqui ela vai ficar rente, mas aqui por cima ela não vai aparecer. Aí você aperta para a cola grudar, tá? Eu posso voltar aqui o meu prendedor. Beleza? Ficou assim, tá certo? Ficou assim. O que eu vou fazer agora? Vou jogar para o lado direito as minhas dobraduras. Esse aqui eu fiz idêntico, tá? Pego essa pontinha que está do lado esquerdo e jogo lá no lado direito, ó. Aqui, tá certo? Joguei aqui, ó, no biquinho. Aí eu seguro bem, tá firme, tá vendo? Estou segurando por baixo também. Essa daqui eu vou jogar por cima também, ó. Jogo aqui deixando a distância de um centímetro aqui, ó. Tá? Um centímetro. Depois você costuma fazer o laço, você pode fazer essa medida no olhômetro. Olha, um centímetro certinho, tá? Seguro firme, ó. Estou segurando para a fita não sair do lugar. Preciso deixar certinho. Essa daqui eu não venho com ela por cima, tá? Eu venho com ela por baixo, ó. Coloco aqui, ó. Dobrei para cá e venho com ela aqui por baixo. Deixando aqui também a distância de um centímetro. É só isso, minha gente. Essa parte aqui, ó. Um centímetro exato. Aí eu seguro firme. Vou tirar esse prendedor aqui e vou prender com o maior que eu consigo prender tudo, tá? Ó, prendo tudo. Deixa eu ver se pegou ali atrás. Ok. Segura firme, tá bom? Ali é só para auxiliar. Eu já posso fazer o meu alinhavo, que vai ser com seis pontos. Eu venho aqui, ó. Eu vou começar por cima, tá? Um. Ó, venho de baixo para cima pegando tudo, tá vendo? Dois. Agora eu continuo. Vamos lá. Três. Quatro. O quinto ainda eu vou pegar a fita vermelha, tá? Cinco. Agora aqui, eu tiro esse prendedor, ajeito aqui os biquinhos e subo pegando todas as fitas, olha. E seis pontos. Opa. Seis, tá certo? Seis pontinhos. Ó. Aqui eu gosto de deixar na agulha porque na hora de franzir, olha como ele já fica certinho. Depois aqui é só a gente ajeitar o laço, tá? Eu vou puxar. Eu esqueci de dar o nozinho aqui, né, minha gente? Aí eu vou perder todo o meu alinhavo, pera aí. Deixa eu dar o nó nessa obra aqui. Pronto. Agora eu posso puxar. Ó, ajeito o meu laço. Tá vendo como fica bem perfeitinho? Os dois ladinhos são feitos idênticos. É só ir ajeitando as fitas, tá certo? Você pode trabalhar com qualquer fita, quer fazer ele numa cor só. Fica lindão também, tá? Tio Alho, eu não queria fazer ele pra final de ano, pra festa, não. Faz nas cores que você achar que é viável, que vai ficar lindo. O modelo é lindo. As cores aqui, tá? Eu fiz. Porque é o que tá saindo pra mim nesse momento agora, tá bom? Aí você pode fazer o quê? Você pode se organizar, tá? Ou se organizar. Você pode usar o material que você tem na sua casa, tá certo? Cortei aqui. O que que eu vou fazer agora? Ó, atenção. Colociono. Nós vamos fazer a união com a cola quente aqui, ó. Opa. Tá vendo? Ó, os dois ladinhos são idênticos. Aqui eu vou fazer esta união, tá? Venho com a minha colinha quente aqui. Passo essa cola quente. Olha. Venho aqui agora e vou colar, tá? Um lado no outro. Olha que lindo que fica essa união, minha gente. Que perfeito. Eu vou esperar secar e volto com vocês. Prontinho. Coladinho. Olha só, gente. Esse é o lado de baixo. Esse é o lado de cima. Olha que perfeito. Depois nós podemos armar ele do jeito que nós queremos. Tá bem bonitão. Olha que lindinho que ele ficou. Lindo, 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 né? Olha só que perfeciona. Agora, vamos fazer essa outra base aqui. Esse encaixe, tá? Olha que lindeza, tá, minha gente? Essa base aqui também dá pra vários modelinhos, tá? Vamos lá, então. Vão ser dois pedaços pra cada lado. Sendo o total de quatro pedaços com vinte e dois centímetros. O que que eu vou fazer aqui? Vou colocar a ponta com ponta, tá? Eu venho aqui, ó, fazendo a marcação no meio. Bem certinho nas duas, tá? Ó, faço essa marcação bem certinho. Pronto. Feito isso, eu vou pegar nessa posição, ó. Com a abertura da fita pra cima. Tá vendo aqui as duas aberturas? Vou pegar esse lado que tá na minha mão direita e sobrepor sobre o esquerdo. Eu fiz os dois iguais, tá? Aqui, ó, por dentro assim, tá vendo? Faço esse cruzamento de fita aqui, ó. Ó, fiz esse cruzamento das fitas, tá vendo aqui? Passou por dentro. Puxei aqui, ó. Assim, tá? Assim. Agora, eu viro aqui, ó. Virei nessa posição. Vou segurar firme pra não sair do lugar. Tá vendo o biquinho aqui? Você pode pegar um prendedor, um bico de pato, alguma coisa, e prender pra não sair do lugar. Essa parte aqui, ó, que tá por baixo, tá vendo? Eu venho com ela aqui, ó. Ela tá por baixo dessa fita aqui. Eu venho com ela por cima aqui, lá no biquinho, tá? Ó, no rumo do biquinho lá certinho. Essa aqui, eu venho por baixo. Assim. Tá vendo? Aí, aqui, você pode colocar as pontinhas bem certinhas e prendo de novo, ó. Ficou bem certinho aqui, tá certo? Agora, desse lado, eu venho com essa aqui por cima, lá no biquinho também. E essa daqui, eu venho com ela por baixo. Viu? É super fácil de fazer. Aí, eu prendo tudo aqui. O meu alinhar vai ser, vão ser com oito pontos. Tá vendo? Ele cria essa camada aqui, olha que legal. Tá? Cria essa camadinha aqui, ele fica super lindo. Quatro pontos desse lado, quatro pontos do outro lado. Então, vamos lá. Eu venho aqui. Ó, começa por cima. Um, dois, três, tá? Agora, eu posso descer aqui com a minha agulha. Agora, eu vou segurar bem firme aqui no meio, ó, pra as cintas não saírem do lugar. O quarto ponto, minha gente, tá vendo o biquinho aqui por dentro? Eu vou subir pegando todas as pontas, ó. Quatro. Agora, eu desço aqui pertinho também, ó, com cinco. Pegando tudo, descendo, tá? Ó, cinco. Pronto, aqui já tá firme. Agora, eu continuo, ó, os pontos mais larguinhos. Seis, sete e oito. Prontinho. Ó. Agora, é só franzir, tá vendo? Vai ajeitando a peça aqui, ó, pra que aqui no meio franzido se encontre perfeitamente, tá vendo aqui? Assim. Aí, você vai ajeitando as suas fitas, olha. Tá vendo? Aqui, eu seguro firme. Volto com a minha agulha. Vai ficar bem certinho aqui, ó. Volto. Aqui, eu vou dar um nozinho, tá? Arrematando, ó. Aí, eu posso cortar, tá? Os dois lados, como eu disse pra vocês, foram feitos idênticos. Aqui, tá vendo? Agora, eu só vou fazer o seguinte. Epa! Tô precisando de cola aqui, né, gente? Cadê minha cola? Eu venho aqui, ó, e faço a união com a minha cola quente, tá? Desta forma aqui, eu vou unir os dois ladinhos, tá? Esparramadinha na cola aqui. Ó. Nós vamos ajeitar ele, tá? Dou aquela sopradinha pra secar a minha cola quente, ou seja, ela voltar novamente à consistência. Tá vendo que legal? Ó. Deixa eu dar uma secadinha aqui, tá? Ok, ok. Prontinho. O que que eu vou fazer agora? Deixa ele secando aqui. A cola ainda tá molinha, tio Arley. Deixa ele secando aqui no cantinho, tá? Fica bem bonitinho, meu laço. Agora, eu venho com o meu pedaço da base. Quantos centímetros, tio Arley? Passo pra vocês nesse segundo, minha gente. Ó. Pra base, um pedaço de quarenta e um centímetros. Vamos fazer uma base de catavento. Pego nesta posição, tá vendo? A ponta maior tá pra lá. Isso aqui eu dobro pro meu lado, ó. Joguei pro meu lado. Agora, eu pego essa daqui e jogo pra trás. Assim. Um catavento bem simples, tá? Tá vendo? Aqui, meu laço já tá seco. Então, eu vou pegar essa parte aqui que vai vir por cima, ó. Gosto de colocar bem certinho aqui, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Essa ponta aqui, rentezinha a base. Então, esse tamanho tá ótimo. Agora, eu vou alinhavar. Tá vendo? No meio aqui, ó. Dessa parte a essa aqui, ó. Eu vou alinhavar no meio certinho. No olhômetro mesmo, tá, pessoal? Eu venho aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito pontos. Oito pontinhos. Agora, eu posso puxar. Com um jeitinho. Ajude a peça a ser franzida, tá vendo? Pra que aqui o alinhavo fique bem bonito. Ó, venho aqui. Uma, duas. Eu venho de baixo pra cima também e arrematei, tá? Agora, eu posso cortar a minha linha. Prontito, prontito. Ó. Agora, vamos fazer aqui a união dos três laços. Laço base. Ó. Venho aqui. Vou colocar essa parte aqui primeiro, tá vendo? Essa daqui, eu venho com ela centralizando. Olha que lindo, gente. Eu tô cheio das adaptações. Esse aqui, eu tinha feito ele desse jeitinho. Esse lá, assim, ó. E coloquei uma lonita em cima. Olha que perfeição que ficou, tá vendo? É o mesmo que eu usei como base aqui, ó. Tá vendo que perfeição? Ó. Eu já posso aqui ajeitar as minhas pontinhas aqui, ó. Tá vendo? Olha isso, meu povo. Quando te aperfeiciono, ó. Dou aquela seladinha básica, tá vendo aqui? Pra não desfiar, tá? Agora, dou aquela ajeitadinha. Olha que lindão que ele fica, gente. Olha que lindo isso aqui. Ele é muito lindo, esse lacinho. Aí, a gente vamos adaptar o outro laço aqui na parte de cima. Como disse minha amiga Natália, eu tô apaixonado nessa base. Já fiz várias adaptações com ela. Inclusive, dele aqui. Saiu o laço Vanísia, tá, gente? Ó. Tá vendo? Coloquei em cima bem centralizadinho, tá? Olha que perfeição que tá isso daqui. Ele fica bem cheião com as camadas aqui maravilhosas, tá? A combinação perfeita também vermelho com dourado. Agora, eu vou colar o meu bico de pato. Qual que é lado? É lado. Tá? Mas a partir do momento que você colar o biquinho de pato, aí o laço vai ter lado, tá? Pra mim, sempre eu colo, o apertador fica pra o lado direito, ó. Agora, vai ficar assim. Essa será a frente do meu laço. Vamos pra o acabamento? Fita número 2, que é a de 10 milímetros. Já venho aqui, ó. E vou fazer o quê? Vamos lá. Ó. O que que eu vou fazer? Tá vendo? Centralizei no rumo do meio do meu laço. Ok. Deixa eu dar uma cortada nessa pontinha aqui. Ó. Vou jogar aqui as avinhas pra baixo. Tá vendo? Aqui na lateral... Eu vou, ó... Reforçar. Tá vendo aqui? Reforço aqui essa lateral pra ficar bem seguro. Tá vendo? Agora, eu venho aqui, ó. Na lateral também. Ó. Reforcei, tá? Vou virar aqui agora. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui entre a base pra não ficar amassando o laço em cima. Vou erguer aqui, ó. Tô segurando a fita número 2 com o dedão. Passo a colinha aqui por dentro. Já venho com a minha fita aqui, ó. Por dentro. Deixa ela dar uma firmadinha aqui. Tá vendo? Aqui agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou vir aqui e vou finalizar por dentro. Você pode usar um finalizador. Você pode usar uma manta. Você pode usar a sua criatividade. Tá certo? Ó. Vem aqui. Finalizo aqui dentro. Como eu vou usar aqui ainda uma passamanaria. Eu fiz com a fita número 2 o acabamento. Pra ficar... Opa! Pra ficar um acabamento firme, tá? Se colocar só a passamanaria aqui. Não vai ficar legal. Tem uma linha aparecendo aqui. Deixa eu já tirar ela. Pronto. Olha só que lindão que ele ficou, gente. Aqui eu vou utilizar essa passamanaria dourada, tá? Pra dar um acabamento. Como se fosse uma manta, tá, pessoal? Eu venho aqui assim na pontinha, ó. Não precisa exagerar na cola, tá bom? Ó. Aí eu vou vir aqui. Tá vendo aqui, ó? Venho, ó. No meio. Antes... Eu não coloco, aliás, lá pra ultrapassar, pra não ficar muito alto o bico de pato. Ó. Coloquei. Tá vendo? No meio. E a outra ponta eu finalizo lá no outro meio, ó. Olha isso, gente. Ficou bem lindão, né? Venho aqui, ó. Corto. Aí eu venho com a minha cola quente aqui, ó. Com cuidado, tá? Que essa parte que ela desfia, aí você vai, ó. Gruda ela lá dentro também. Aí segura pra cola secar. O que vai tapar o acabamento é essa parte aqui, tá, pessoal? Vai dar certo. Descanso o coração. Ó. Assim, tá vendo? Agora vamos finalizar o nosso lacinho aqui, ó. Eu venho aqui. E finalizo. Ó. Aí tá prontinho, tá? O nosso laço Milena Love invertido. Tá? Ó. Depois eu posso colocar aqui as minhas etiquetas, os meus acabamentos, tá vendo? Olha que perfeição, gente. Ele já sai bem arrumadinho. Bem armadinho. Olha só que lindão que ele fica bem cheio, né? É um laço aí de milhões, tá? E eu tô apaixonado nesse modelinho. Tá? Eu falei, eu vou levar ele assim pros meninos lá, pras meninas lá no canal. Pras meninas e pros meninos. Olha isso. Você pode usar um aplique de biscuit. É opcional. Eu quis fazer ele assim, tá? E é isso. E é porque é mesmo. Aqui eu vou colocar só a minha tagzinha da Infinito A. Tá? Depois vocês podem aí... Colocar a etiqueta de vocês também. Se vocês não têm, eu indico a Infinito A pra vocês, tá? Vou colar aqui com a acrílica. Eu vou colar com a Max Bond. Tá? Uma gotinha de cola com cuidado aqui, ó. Eita que eu passei muita cola. Deixa eu tirar um pouquinho aqui com essa... Bonita aqui. Pronto. Vou colocar aqui na pontinha pra dar um detalhezinho, ó. Tá vendo? Ó. Aqui gruda rápido. Então, gente, já tá prontinho, tá? O nosso laço Milena Love. Tá? Invertido. Acho que é isso mesmo, gente. Espero que eu não farei o nome do laço errado, né? Eu acho que é Milena Love não. Não, Milena Love não, gente. Esse laço. Eu sei, eu vou botar o nome certo dele aqui, tá? É o mesmo nome daqui que eu mostrei aqui. Milena Love, acho que é outro laço. Eu acho que é outro laço. Eu tô falando tudo errado. Ó. Tá? É isso aqui, tá, gente? Espero que vocês... É Milena... Laço Lara... Lara Love, gente. Acho que é um negócio assim. Desculpa! Falei tudo errado no começo do vídeo. Mas é isso, tá? Vou botar o nome certo aqui pra vocês. Tá na descrição do vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Se quiser fazer aí, ó. Adaptação 2 em 1, vocês vão arrasar. Um beijo no coração. Até o próximo passo a passo. Tchau, obrigado.